40, 40 ladrões 40, 40 ladrões 40, 40 ladrões 40, 40 ladrões Mas só, 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 mas só somos 40, 40 ladros, 40, 40 ladros, 40, 40 ladros De tanto, de tanto roubar, juntar nos bilhões Mas só, 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 mas Quarenta ladrões, quarenta ladrões De tanto, de tanto roubar, contamos milhões Nós somos quarenta, quarenta ladrões Quarenta ladrões, quarenta ladrões De tanto, de tanto roubar, contamos milhões Quarenta ladrões Quarenta ladrões Quarenta ladrões Quarenta ladrões